Já pensou em morar a poucos passos da maior área verde da Zona Leste de São Paulo? É isso mesmo, a poucos passos do Parque do Carmo. São apartamentos de dois dormitórios, condomínio com piscina, quadra e portaria 24 horas e muito mais. Apartamentos a partir de 162 mil e 900, com subsídio do governo que podem chegar até 29 mil e você ainda pode usar o seu fundo de garantia como entrada. Conheça a região que mais cresce na Zona Leste de São Paulo. Entenda por que investidores e famílias preferem o Parque do Carmo para investir e morar. Quer saber um pouco mais? Clica aqui embaixo que você vai receber um conteúdo exclusivo e vai entender por que famílias e investidores preferem o Parque do Carmo para investir e morar. Até breve! Música Música Música